Foi feita para paralisação imediata da atividade porque o Ministério Público exigiu da AMA que todas as concessões que estão irregulares, que elas fossem regularizadas. Então é por uma questão legal mesmo que nós estamos fazendo, até porque foi feita uma portaria e nessa portaria, em maio de 2017, do ano passado, dentro de um levantamento que nós fizemos, não só atividades pedalinhas, mas outras atividades como os quiosques em todos os parques de Goiânia, muitos estão irregulares. E por conta disso, também acaba fazendo um superfaturamento em relação ao valor dessas atividades. Então a nossa intenção, até mesmo na portaria, está mostrando que vai ser feito agora um edital de concorrência pública, ou seja, os interessados para estar fazendo essas atividades dos pedalinhos poderão procurar a AMA e aí nós estaremos fazendo essa seleção através do edital.